Essa é a terceira temporada do The Voice Kids. É inegável o aprendizado que nós temos aqui com a criança. Gosto muito de fazer brincadeiras quais não me foi possível em algum momento da vida, mas a vida me deu a oportunidade de realizar projetos sociais nos quais a criança é a mola motriz. Dia 7! Por mais que a criança esteja ali buscando acertar o seu talento diante das cadeiras, diante do público, nós aqui queremos afinar com aquele desejo. O Fofurômetro está de volta na nova temporada do The Voice Kids. Que beleza!